A Turma do Cabral, na verdade, eles vêm propositalmente, ou é o que se imagina, eles vieram de propósito ao Brasil só para meio que confirmar que tinha uma terra por aqui, e aí seguem direto para Calicut, na Índia, seguindo a rota que o Vasco da Gama tinha descoberto uns anos antes, ali por baixo da África, para conseguir agitar, essa é a segunda viagem dos portugueses à Índia usando essa rota, para conseguir firmar uma rota de mercadorias mesmo, eles queriam ter algum tipo de contrato, algum tipo de comércio, porque as especiarias chegavam a Portugal, basicamente viam caminho por terra, pegando Índia, Oriente Médio, quando chegavam nos portos ali no Mediterrâneo, aí iam para a Itália, e da Itália eram redistribuídos para toda a Europa, os portugueses tentaram burlar esse negócio, fazendo um caminho 100% do navio, que seria até um caminho mais rápido, e você tem que lembrar que essas especiarias valiam a bessa na Europa, você conseguia às vezes sete, dez vezes o valor de compra, então a gente estava falando de um negócio que estava basicamente em mãos de genoveses e venezianos, e que os portugueses queriam abocanhar, e de fato abocanharam na primeira metade dos 1500. Agora, essa é uma história que tem um bocado a ver com uma certa sobrevida de Portugal na primeira metade do século XVI, mas que tem pouco a ver com a história do Brasil. A história é uma história que começa a partir daí, e que demora ainda um pouco a gente se desenvolver.